A CIDADE NO BRASIL Só virão por causa da Belo Monte Essa terra do meio representa A última trincheira de preservação da Amazônia E essa trincheira Ela tá caindo Restam Alguns partizans Como Curupira Montado em Porco do Mato E bancando Dom Quixote Pra defender Essa última trincheira Essa linha marginou Tem muitos rostos E o exército que desembarca na Normandia Não é aliado Se O Xingu cair Não há mais quem salve A Amazônia O meu nome é Padre Rabo de Tartu Batizado da língua Munduruku Mas nome Se viu Amarildo dos Santos de Mastareias E aqui nós queremos deixar claro Se nós unir a população que tá revoltada Contra essa barragem Com os índios Nem que pra isso Nós estamos obrigados a formar uma guerra Mas nós estamos dispostos a fazer isso Porque os governos Os presidentes Eles não olham pra nós É um modelo colonial Eu digo que a Amazônia vai Continuar crescendo como o rabo de cavalo Quanto mais cresce Mais é pra baixo E vem do verde Aquele tom que a vida traz Sentindo o grau Com azul tem branco vivo Tem coral naquele mar Muita informação Quando se fala da questão indígena O índio Não tem nome nem família Somos humilhados Eu gostaria De ser a favor da barragem Eu gostaria Eu só preciso Que alguém Me argumente Com 200 reais de honestidade 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 Com 200 reais de honestidade